A cidade aqui não dorme, é 24 horas Eu tô fazendo som que as quebradas adoram O que não acrescenta, a gente joga fora E se bater saudade, por favor, não chore E é sem despedida, vida a pagar com vida Maicon chamou no pitch, a vítima batida Minha vida tá corrida, os becos sem saída Não é ter nariz e pé, é só cabeça erguida Tamo fazendo dinheiro Pra que ele não faça sua mente Maicon vai levando essa bike Eu quero relógio corrente E aí, rapaziada Vamos chegar no clima e jogar pós-anergias Olha o grito de Guarulhos, porra Ô, mano, pra quem não sabe Pra quem não sabe, mano Eu e o JP é da mesma cidade de Guarulhos Tá ligado, é difícil pra caralho fazer freestyle Então vamos puxar um grito da nossa cidade E aí, tamo junto sempre Batalha em Guarulhos E a gente segue avante O que vocês querem ver? SORGE Batalha em Guarulhos E a cena tá avante O que vocês querem ver? SORGE Pode pá No verso se refez Eu não quero esplanar Mas mano, o JP é meu freguês E pode ter certeza É Zuzuzum Eu vou falar pra geral Que contra nós luta Tá 5 a 1 E você sabe disso Que é sem blefe Então freguês, meu Que eu sei de cor Meu duta O seu CPF Olha só meu mano Coisa que você não pega Mostrando nessa fita pesada Que desapega Pode ter certeza Eu tô na pista Eu não sou crente na batalha Tuta Que eu sou calvinista E nessa batalha Porque isso é ideologia Mostrando pra você Tuta Que é sem pederastia E pode ter certeza No enredo Não é filme Eu mato 12 homens E não te conto segredo Você não mata 12 homens não Eu rimo a esmo Idiota Você não mata 12 homens Você só mata a si mesmo Aí você não entendeu Aqui não é metade Sabe meu CPF Mas não tem identidade Aí é que eu vou chegando agora Pra te explicar Porque o J vem Pronto pra conchegar Você tá ligado É rimo é louco Não é por like Você me chamou Na aldeia Eu tô rimando no mic Aí você não entendeu Tá ligado na sessão Mic mano Isso é rap E eu faço tal som Você não entendeu Agora pode ir pra aqui Pra aldeia Você me chamou Pra batalhar Tá ligado E não acuda Aí J Vamos lá pra aldeia Mano Eu preciso de ajuda Vamos para a votação Barulho Para as rimas Do peixe JP O A0 JP É certo Reconhece Filho Você até falou de crente E eu sou consciente Eu vou chegando agora Então não se conforme Mas você falou que era meu irmão A que mostrou a traição Maior pecado de um homem Aí não tá entendendo Agora pode ir pra que eu Vou chegando agora Porque eu rimo com amor Mas falou de crente Demorou Você não sabe O futuro do bandido E o passado do pastor Aí Falta, falta pode ir pra Porque eu vou chegando Porque a rima é muita treta É tiro de bereta Falei até pastor Com amor Mas nessa fita Eu sou a ovelha negra Da hora É isso Falou de pastor Pode pá que é no enredo E na batalha Sendo mais hipócrita Do que o Edi Macedo Pode ter certeza É surreal Não é carregador Mas na batalha Tudo aqui é universal Pode ter certeza No bumbepe Não é universal Mas porra Eu que sou o rap Olha só meu mano Isso aqui é referência Nosso pra você Meu truta Que não tem demência Pode ter certeza Você fede Que amigasaco Esse cheirinho De Michonne Do The Walking Dead Olha só meu mano Como você me entende Hoje pra você Meu mano Você compreende E pode ter certeza Não esboba Eu sou pantera negra E você no máximo É uma pantera cor de rosa E você não tem demência Da hora ó A sua mochila Ela é do Chelsea Olha só meu mano Como que eu faço Rap derradeiro Já que sua mochila É do Chelsea Eu sou São Paulino Mas na batalha Me chame de guerreiro Aê Falou que é ponteira negra Mas você é branco Não entendi Eu te espanco Você não tá entendendo MC da pantera negra Meu corre é de pústria Sem maturidade Não vê beleza Eu sou branco Pode pá que é sem pudor E daí Você sabe truta A cor do meu avô Você não sabe No rap aqui Na cicatriz Eu sou africano Olha o tamanho Do meu nariz Olha o tamanho Venho do seu nariz Você só fuma maconha É grande seu nariz Só não é maior Do que sua vergonha Aê Você tá entendendo Aqui nessa maldade Venho passar vergonha Até em outra cidade Será? No rap que não incendeia E todo mundo sabe Que hoje Você toma peia E pode ter certeza É cruel Você é meu freguês Mas agora vai tomar Proporção nacional Proporção internacional Chego na improvisada Inter Nacional Te mata com a inter Calada Mas aê Vou te explicando Nesse legado Meu rap é inter Enquanto você só Fica calado Eu falei nacional Animal Por isso que eu faço No rap e no proceder Eu sou São Paulo Que nunca caiu Se é internacional Legal Se eu fiz talher É de série B Eu sou até de série B Te mato Porque eu tenho talento Mas só seu nível 1 aqui Que tá em rebaixamento Aê Você tá entendendo Aqui você não inverna Eu represento o rap Porque aqui é só lanterna Vamos ver sua batalha família Boa Barulho para as rimas do peixe JP JP Próxima fase Aê rapaziada